Fala pessoal, golzaço na área e chegando para trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Pagos do Futebol. Hoje vamos até Goiânia para falar do estádio Ale Pinheiro, a famosa Serrinha, de propriedade do Goiás Esporte Clube. Você vai saber tudo do estádio da equipe Esmeraldina, desde a sua construção, passando pela sua ampliação e reforma e também vai saber dos projetos para a conclusão final do estádio. Fica até o final para você não perder nada. Se não for inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho. E sejam bem-vindos a mais um Pagos do Futebol. O estádio da Serrinha fica dentro da sede do Goiás, que foi adquirida pelo clube na década de 60. Naquela altura, o terreno era de propriedade da Prefeitura Municipal de Goiânia, onde anteriormente funcionava a Fazenda Macambira. Nesse espaço, foi construída a sede administrativa do Goiás, Campos de Futebol, Concentração e também o Ginásio Luiz Torres de Abreu. Em 1995, foi construído o estádio Ale Pinheiro. Sua partida inaugural foi uma derrota da equipe da casa do Goiás para a equipe japonesa do Cachimantas por dois tentos a zero. Depois, todo o complexo viria a ser modernizado no ano de 2003, na direção de Raimundo Queiroz. Em 2013, na gestão de João Bosco Luz, o estádio Ale Pinheiro passou por reformas para receber a Seleção Brasileira antes da Copa das Confederações. Foi colocado um novo gramado, padrão FIFA, que é utilizado nas arenas de Copa do Mundo. Foram construídos também vestiários modernos e uma nova sala de imprensa para dar mais conforto para os profissionais que vão trabalhar no estádio, cobrindo os jogos que acontecem no local. O Goiás, então, apresentou um projeto para ampliação e modernização do seu estádio. Em julho de 2018, na gestão de Marcelo Almeida, começou a reforma de ampliação das arquibancadas. Diante da equipe do Novo Horizonte, no dia 23 de janeiro do ano de 2019, o Goiás inaugurou o Tobogã Sul da Serrinha, que fica atrás de um dos gols. Após o estadual, as reformas continuariam para a ampliação do estádio. Entre os meses de outubro e novembro de 2019, o estádio da Serrinha recebeu oito partidos de futebol da Copa do Mundo FIFA, sub-17 de 2019. Em fevereiro de 2020, a segunda etapa da reforma do estádio começou. A arquibancada leste foi totalmente reformulada e ampliada para receber melhores torcedores, ganhando um segundo nível. Com a volta do público aos estádios no Brasil em 2021, o Goiás recebeu torcedores na sua nova arquibancada pela primeira vez, no dia 26 de outubro do ano de 2021, diante do Botafogo, valendo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, estava inaugurada a nova arquibancada leste do estádio Alepinheiro, o estádio da Serrinha. As reformas e ampliações fazem parte de um projeto ambicioso, que depois de concluído vai fazer com que a Serrinha possa receber entre 24 mil e 27 mil torcedores, de maneira confortável nas suas arquibancadas. Atualmente, o estádio Alepinheiro é utilizado para jogos do Campeonato Goiano, da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro da Série A. O estádio é conhecido nacionalmente por ter um dos melhores gramados do país. Diversos jogadores já elogiaram o gramado do estádio, ressaltando a sua qualidade. A capacidade hoje da Serrinha é para receber aproximadamente 13 mil torcedores, mas após a conclusão do projeto total do estádio, ele vai poder receber um número bem maior de apaixonados pela equipe do Goiás. O estádio pertence ao Goiás Esporte Clube e recebe a grande maioria dos jogos da equipe, inclusive jogos do Brasileiro da Série A. Esse foi mais um palco de futebol. Se você gostou, não esquece de deixar o like, que vai ajudar demais o golzato a levar esse vídeo para um maior número de pessoas. Se você quer ver o estádio do seu time aqui no canal, o estádio da sua cidade, não perde tempo, mas nos comentários deixe a sua sugestão que vamos trazer para vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa também o sininho para receber as notificações e segue a gente nas redes sociais. Você vai nos encontrar no Instagram e no TikTok. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal.